E você já tirou vejidade de alguma menina? Menina, não. Tem vontade ou não? Não. Não? Você prefere homens? Olha, eu já fiquei com tudo, né? Com gay, com... Não é gay que fala, homossexual. Não, gay pode ser, pode, pode. Espero que ninguém me leve a mão. Gay, homem, gay. É, já fiquei. Já fiz orgia com amigo meu que é gay. Já fiz conteúdo com trans. Fiz... E fico com mulher também. Mas eu gosto mais da putaria. Eu descobri que eu gosto mais da putaria, tipo assim... Da bagunça, né? Menina, de... A mulher sozinha eu já fiquei, mas... Não deu liga. Faltou um pau. Nossa, meu irmão. Faltou um negócio ali. Eu já ouvi isso. E a gente queria convidar... Até o Uber a gente queria chamar. Ah, é? Como assim? Tava tua amiga assim se pegando? Olha, eu trabalhei na rua, né? O que eu falei. E lá eu encontrei um carinha que era mais velho. E ele, enfim... Ele ficou me dando dinheiro por mês e falou... Meu, eu só quero que você estuda. Termina os seus estudos. Porque eu tinha 17 anos. Termina os seus estudos e não vem pra cá mais. Isso não é lugar pra ti. Tudo bem, até aí tudo bem e tal. A gente viajou, ele me levou pra conhecer o Rio. Não conhecia ainda, enfim. Ele arrumou essa garota. Que inclusive ele disse que não pagou. Mas não sei também, mas... Eu até hoje tenho um contato com ela. E fomos pro motel. Ela queria primeiro encontrar comigo. E aí foi todo um esquema. Tipo, eu fui lá até o local, que era um barzinho. Ele ficou de longe. Ué? E aí ele falava comigo assim no celular. Pega alguma coisa mais forte pra ela. E... Pega mais uma coisa mais forte pra você. Porque ela tinha cirurgia do olho no outro dia. E não podia nem beber, cara. Mas ela queria que queria trepar com a mulher. É isso que eu sei, né? E aí... Beleza, a gente foi pro motel. E nós duas entrando no motel. Aí a gente ficou todo cheio, tipo, pensando o pessoal dá um preconceito com a gente, né? Porque a gente chegou no motel e a mulher pediu um adiantado. E lá em Belo Horizonte, tipo, tem motel que tem um esqueminha de que não pede identidade. Sim. Aqui em São Paulo tem mais, né? Lá não tem. Lá a gente já sabe os motéis que não vão pedir. E aí fomos. Beleza, chegou lá, a gente esfregou a upsetão na outra. Pediu um pau de borracha. E aí taca o pau, taca o pau ali. Enfim. Até que a gente falou... O que a gente vai fazer agora? E eu também era meio... Mais ou menos inexperiente só com mulher, tipo... Eu tinha saído com o casal já. Mas só com mulher, não. Mas vem cá, o cara não foi com vocês? Não, ela queria só comigo primeiro. E depois ela começou a falar... Ah, a gente podia ter chamado fulano. E eu falei... Agora não dá, porque ele era comprometido. Que ele é. Casado, né? Isso. Ele é casado. E aí... Ela falou, né? E a gente tinha chegado com o Uber. Inclusive, passou o contato. Falando que ia buscar a gente. Falou, se vocês quiserem, eu busco vocês, né? E tal. Aquele trem todo. Aí, beleza. A gente queria chamar até o Uber. Mas não chamaram. Mas não chamaram. Ah, a gente, tipo, ficou meio... Pô, o cara ia ficar feliz pra caralho. Você chama ele, eu venho. Ele é agora, né? Ele ia dar volta por minha conta. Eu ia dar passageiro. Ele ia falar, desce rapidão. Desce agora, foda-se. Cancela a corrida. Eu vou te dar uma estrela. Foda-se! Enferra no cu essa estrela. Eu também. Casado com essa tal de Thaís aí, que eu não sei qual é que é. Também uma cara de bunda que essa mulher tem pelo condomínio. O trote de hoje é treta entre vizinhos.